O presidente Jair Bolsonaro recebeu o segundo e o terceiro colocados na eleição para o governo de Goiás, o estado em que o presidente já tem apoio do candidato reeleito, Ronaldo Caiado, ou seja, é bolsonarista com bolsonarista com bolsonarista. Bolsonaro teve também com prefeitos e vereadores que apoiam a candidatura do presidente. Vem pra cá, Pedro Teixeira, de volta ao Goiás ou tá em Brasília? Acompanhando de longe as notícias da sua ex-terrinha, né? Tô vendo que você tá na frente da residência do presidente. Exatamente, Dani. Vim reencontrar alguns dos políticos que eu trabalhei durante alguns meses lá no início da CNN. Quem estava por aqui é o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Medanha, que ficou na segunda posição na disputa estadual, perdeu a eleição para o atual governador Ronaldo Caiado e também o major Vitor Hugo, deputado federal, que é um tradicional apoiador do presidente Jair Bolsonaro desde o início do seu mandato, em 2018. Além deste encontro, Dani, com os candidatos ao governo do estado de Goiás, no primeiro turno, o presidente Bolsonaro também se encontra, neste momento, com prefeitos de diversas cidades. São aproximadamente 400 prefeitos, vice-prefeitos e também alguns vereadores que estiveram aqui em Brasília ontem para o encontro da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e permaneceram aqui na capital federal para entregar uma carta ao presidente Bolsonaro com as pautas que são prioridades neste momento para os municípios. Pauta número 1, e ontem isso foi bem ressaltado na reunião lá da CNM, que é a discussão com relação ao piso da enfermagem, projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi suspenso no Supremo Tribunal Federal. A gente fica agora no aguardo de uma tramitação lá no Congresso Nacional para resolver este tema. De qualquer forma, este é um dos temas que está sendo discutido entre os prefeitos e o presidente Bolsonaro neste momento. Mais cedo, Dani, o presidente participou de uma gravação de material de campanha que vai ser exibido na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. A gravação aconteceu aqui no Palácio da Alvorada. Daqui a pouco, o presidente tem uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e mais tarde concede uma entrevista para um podcast. Tudo isso aqui em Brasília. Agenda na capital federal nesta quarta-feira, com expectativa de viagem para São Paulo amanhã para que ele volte a participar de alguns eventos religiosos. Também tem um encontro previsto com o atual governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e também com o candidato que é ligado a ele, Tarcísio Gomes de Freitas. É o primeiro provável encontro dos dois depois do incidente lá na Paraisópolis com o candidato a governador do estado de São Paulo, do Republicanos. A gente vai seguir acompanhando e atualizando. Existe a expectativa, inclusive, de um pronunciamento, uma entrevista coletiva daqui a pouco do presidente Bolsonaro. Dani? Obrigada, querida.